Salve família, medleizão aí de Réveillon, certo? Feliz ano novo pra quem acompanha o canal aí, pra quem não acompanha também E não vai puxar o bonde mais ou menos assim, ó Ó, ó, chegou o Réveillon, dia que nós gosta Acho que mais tarde eu vou tá com a meiota Sim, capacete, calupa na face, trilhando na pista com a mais gostosa Em minha cor, ou peço que Deus olhe E que ilumine minha trajetória Passa do nosso fogo E hoje eu colhi a melhora Nas antigas mó pé é pouco E hoje eu desfruto a melhora Mó breque em cima do robô Deixabando a quebrada toda As nem feita que vê se apaixona Se molha pros maloqueiros, vida louca As nem feita que vê se apaixona Se molha pros maloqueiros, vida louca Sabe por que, meu parceiro? Estoura uma boa De aqui de uma samba, as cachorras Cê tá louca Vem tão gostou e bagunçou a festa puta E no final da social sentou na luta Estoura uma boa De aqui de uma samba, as cachorras Cê tá louca Pra bar e a choro que deu água na boca Vem tão lida, tomar um corte pra você Ou vai viajar Bato lá, um dedo, um telaiá Bato lá, um dedo, um telaiá Tão sarizade Tchau, tchau, tchau